Gente, vocês sabem que meus filhos hoje são adolescentes, mas vocês sabiam que eu comecei na jornada da disciplina positiva desde que meus filhos eram pequenos? Minha filha era bebê ainda. E para quem tem interesse em aprender como a disciplina positiva pode ser adaptada para bebês e crianças pequenas, eu tenho uma novidade para você. Eu estou pensando em ir ao Brasil em agosto para a gente estar junto aprendendo as ferramentas adaptadas para a educação infantil. E como uma boa sagitariana, eu já comecei a fazer as malas. Já tem livro, já tem manual, já tem as ferramentas da disciplina positiva para a primeira infância. E aí, ficou animado também? Se quer vir passar dois dias comigo em São Paulo e se certificar como educador em primeira infância em disciplina positiva, então escreve aqui nos comentários, eu quero, e eu te mando uma mensagem via DM, tá bom? Te espero lá! Te espero lá!